Demolidor, Mortal Kombat, Zelda, GTA V para PC e dicas para aprender a fazer jogos, tudo aqui nesse Gamer News, sejam muito bem-vindos Vamos lá galera, vamos às notícias de jogos que estão saindo essa semana Finalmente chegou para o PC o GTA V, o aguardado GTA V que todos estavam esperando Eu já baixei o meu da Steam, já estou jogando, fazendo live em 1080p graças à internet de fibra ótica que eu estou agora com 50 MB de upload Eu fiz um teste, postarei um vídeo hoje desse teste aqui no canal E é isso aí, divirtam-se finalmente no GTA V para PC Mas com certeza vai ter notícias com o tempo, mods, etc E eu vou trazer tudo aqui no Gamer News para vocês Jogos de lançamento aí, continuando, vamos falar de Mortal Kombat 10 Que saiu para PC, Playstation 4, Xbox One E se eu não me engano daqui a uns dias vai sair para Xbox 360 e Playstation 3 O Mortal Kombat X 10 traz muitas novidades, gráficos de última geração E um pouco de polêmica por causa das microtransações Você paga para poder fazer fatalities mais fáceis, de maneira mais fácil E também alguns costumes, algumas skins de personagem e desbloquear algumas coisas O que vocês acham dessas microtransações do Mortal Kombat? Eu só sei que eu adoro a franquia, gosto muito de jogo de luta E irei jogar com certeza Mas deixe os comentários aí sobre as microtransações do Mortal Kombat O que vocês acham E vamos aí à próxima notícia que é sobre a série do Demolidor do Netflix A qual a Marvel começa uma parceria com o Netflix Que eu espero que seja longa Porque eu adoro os personagens da Marvel A Marvel está mandando muito bem no cinema E eu espero que agora com a Netflix Com essa série do Demolidor Realmente eles comecem uma longa jornada de várias séries Dos personagens da Marvel na Netflix Matthew Will Mordock Um advogado cego da Cozinha do Inferno Se torna Demolidor E vive suas aventuras contra o rei do crime O tentáculo E a sua mortífera namorada Electra Isso aí faz parte da história do Demolidor Eu não sei, não vi ainda o seriado Como é que vai ser a adaptação para o seriado dos quadrinhos Não sei o quanto das histórias do quadrinho vai para o seriado Mas eu acho que vai ser muito bom Eu tenho que assistir Fica a dica aí Está desde o dia 10 já Vamos falar agora sobre Game of Thrones Que no dia 12 começou sua quinta temporada E eu já estou assistindo Tem um site que eu baixo o seriado Já tem os quatro primeiros episódios da quinta temporada E eu já estou vendo Eu já vi três Mas isso aí é um vídeo da abertura do Game of Thrones Baseado em Legend of Zelda É o Game of Hilluri Muito legal Eu achei interessante O link desse vídeo, como todos os outros links Está na minha fanpage E também no grupo aberto no Facebook aqui no canal Muito legal Game of Hilluri Olha que legal Vamos continuar aqui O... Idetaka Miyazaki O criador da série Souls Demon's Souls Dark Souls E Bloodborne Revela que o seu boss preferido É o Old Monkey Que é um boss Que um jogador online Assume o papel do boss E aí a luta vira PVP Ele contou que teve muito problema Para poder aprovar essa ideia Diferente para colocar no jogo Mas que valeu a pena Mas que valeu a pena E por isso é o boss preferido deles E você Qual o seu boss preferido aí Da série Souls Coloquem nos comentários Ok? O vídeo está lá No grupo aberto E também na minha fanpage Para quem quiser ver Vamos falar agora Sobre Guitar Hero Que está trazendo várias novidades Com Guitar Hero Live Que permite mais interação social Também uma TV Que coloca vários videoclipes De artistas novos Dando oportunidade De partidas novos E uma nova guitarra Que traz uma mecânica Mais aprofundada Que é fácil para quem está começando Mas que dá para se aprofundar bastante Quando você começa a pegar O jeito do jogo E eles prometem Que esse novo Guitar Hero Vai colocar você Como num palco De um show ao vivo Numa banda O público E a banda vai reagir A sua performance Parece bem legal O problema É que A guitarra Para esse Guitar Hero Live É uma guitarra nova Quem tem as guitarras antigas Do Guitar Hero Não vai poder jogar Esse Guitar Hero Live Vai ter que comprar Uma guitarra nova Ok? É a má notícia Vamos aí A última Mas não menos importante notícia A Unreal Que deixou recentemente A sua Engine gratuita A Unreal 4 Está promovendo cada vez mais A sua Engine E vai fazer Quatro palestras no Brasil No dia 6 de maio Olha que interessante Em quatro faculdades diferentes Ok? O link da página oficial Está lá no grupo aberto E na minha fanpage Mas vai ser no Rio de Janeiro Na Universidade Federal Fluminense Em São Paulo Na Politecnica School of the University De São Paulo Em Recife Na Faculdades Integradas Barros Melo E Fortaleza Na Universidade de Fortaleza Tá? No Rio de Janeiro é 4 de maio Em São Paulo 6 de maio Em Recife 8 de maio E Fortaleza 9 de maio É gratuito São palestras Para falar da Engine Unreal 4 E que ficou gratuita Cobrando apenas 5% dos lucros De quem usá-la comercialmente Uma das melhores ferramentas Para se fazer jogos Vale muito a pena Eu vou procurar Estar nessa palestra de São Paulo Quem for Me encontra lá Tá? Essa é a última notícia Eu quero dizer Que eu fiquei 15 dias sem internet Porque eu me mudei para São Paulo Então demorou para instalar Mas agora eu estou com uma internet melhor Uma fibra ótica Com 100 MB de download E 50 MB de upload A um preço de R$60 Dos 3 primeiros meses E depois fica R$100 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 para uma internet De 100 de download E R$50 de upload Eu acho um preço muito bom Mas eu quero pedir desculpas Aos meus inscritos aí A ausência de vídeos no canal Foi uma mudança Eu vou fazer um vídeo de youtuber Falando sobre isso Vou mostrar o apartamento zoneado Cheio de caixa Depois eu vou mostrar o apartamento arrumado Mas espere hoje Um vídeo de youtuber Falando disso aí Mostrando um pouco do escritório Que já está montado É isso aí galera Saudade de fazer vídeo para vocês Saudade de fazer live Que eu fiz ontem Estou voltando a fazer live Com essa internet aí Que foi instalada ontem E saudade de trazer o Gamer News aí Até os próximos vídeos Muito grato pela audiência E se inscreva no canal Se não for inscrito Beijo a todos E que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu Fui Errei o final aqui Tchau 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 Tchau